Amém Graças e paz Amém Amém Vamos fazer como dizemos a semana passada Como é o tema de oração Juntos com duas ou três pessoas Não mais feliz porque aí não dá tempo de orar Um orar para o outro Vem duas ou três pessoas Você pergunta algo específico Que ela precisa que você ore em terceira Cada um compartilha Um ou dois pedidos E aí nós vamos apresentar ao Senhor isso Muito bem Glória a Deus 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 Vamos mexer Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Obrigado. 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 Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Dá um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento de alguém que vai dar uma palavra de bênção. Glória a Deus, vai falar com você. Deus vai te fortalecer. Vai te abençoar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças e paz. Eu gostaria que você orasse comigo agora. A oração do Pai Nosso. Uma oração conhecida. Eu falei semana passada que eu ministrei isso hoje. E nós vamos orar. Eu acredito que Deus tem algo para nos revelar através de uma oração. E eu sempre costumo falar isso. Talvez você está acostumado com alguns textos e algumas coisas que fazemos sempre. Às vezes a gente perde a revelação. Então nós vamos orar para Deus. Abre os nossos olhos hoje. Vem. Vamos orar dois juntos. Um, dois, três. Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu Rei. E seja feita a Tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão Nosso de cada dia nos sai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe pé em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois Teu é o Reino. O poder. E a glória para sempre. Amém? Vamos fazer mais uma vez agora. Mas pausando em cada parte. Você vê que ela se subdivide. Ela mesmo já tem os temas. Amém? Pai Nosso que estás nos céus. Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o Teu nome. Pai Nosso que está nos céus. Pai Nosso que estás nos céus. Pai Nosso que está nos céus. Usar as minhas cordas vocais. Pai que eu posso comunicar tudo o que eu sinto que o Senhor depositou no meu espírito. Eu repreendo em qualquer tipo de oposição, distração, interferências. Abençoamos a cada irmão e irmã com a paz do Senhor agora. A queda, Senhor, é a nossa mente. Senhor, que possamos estar ligados e tendo, Senhor, as nossas mentes cativas na mente de Cristo. Senhor, nós declaramos. Pai, onde há o Teu Espírito, aí há liberdade. Senhor, fala conosco. Usa minhas cordas vocais. Pensa através da minha mente. Manifesta o Seu poder. Desde já nós te damos toda a honra e toda a glória. Quem pode ser amém? Amém. Agora, salve o Seu acerto. A luz da vida comigo, vai em Mateus. Então, Mateus 6. Mateus 6. Mateus 6. Quem achou de cabelo? Amém. Quem não achou de cabelo, Deus? Amém. Vamos achar a Mateus dele. Mateus 6. Nós sabemos que a oração, então, ela está entre o versículo 9 até o versículo 13. A oração não deu, então. Nós falamos a oração do Pai Nosso, mas é uma oração, na realidade, que Ele estava ensinando os discípulos. A gente poderia chamar a oração para os discípulos. Porque a oração do Pai Nosso, na realidade, seria a oração do Getsemane. Mas quando você fala da oração, meu Deus, a oração que nós estamos acostumados a falar, a oração do Pai Nosso, está no verso 9 até o 13. Mas você vê que já começa nos 5. Nos 5, tem 6 ou 7 coisas ali que Ele enfatiza antes de orar. Que eu acho que é fundamental para nós entendermos isso. Porque a gente passa dentro de uma oração do Pai Nosso, mas olha o que Ele diz antes. E quando orares, não seja com os hipócritas. Pois gostam de orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos. Então, Ele fala, em primeiro lugar, aqui você vê que é a motivação da oração. Amém? E eu acho que nós, como igreja, temos que tomar esse cuidado no sentido de... O Senhor não está preocupado com a oração, com aquela oração frutuosa, que você usa a palavra que ninguém entende, o povo olha e fala, nossa, o cara é demais. Na realidade, o que o Senhor Jesus está falando aqui para nós é isso. Quando orar, não seja com os hipócritas. Ele está fazendo uma distinção bem intermedia. Pois gostam de orar em pé, nas sinagogas, nas esquinas das ruas para serem vistos. Então, a nossa motivação na oração não é se aparecer. Viva o seu bem. A motivação, então, não é nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, nos dizem que já receberam a sua recompensa. É interessante como que Ele liga isso, Ele conecta isso, que tudo que você faz vai ter uma recompensa. Tanto quando você faz coisa ruim, você faz coisa certa, faz coisa errada, Ele fala assim, não, o povo que ora desse jeito também vai ter uma recompensa. Eu não gostaria de receber essa recompensa dele, mas vão ter uma recompensa. Mas tu, quando orares, ensinando o seu discípulo, tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto e teu pai que vê secretamente te recompensa a palavra. Então, você vê que Ele fala da motivação, agora Ele fala da privacidade. Hoje foi muito legal, voltando do Rio de Janeiro, eu saí bem cedo de lá, quase meia da manhã. E no meio do caminho, eu ligo para a minha casa lá nos Estados Unidos, e o Kevin estava acordado, eu sempre converso com ele, coisas assim, para provocar ele para pensar. E eu falei, ele falou, cara, como que você ora? Aí ele foi rápido na resposta, aí ele falou assim, rapaz, você sabe que eu vou para o Meia Caverna Secreta. É assim que ele chama, Secret Cave, eu achei legal. Aí eu falei assim, meu, que legal, mas como que é isso, me explica como que é essa dinâmica. E ele conversou e falou assim, como você vê que é algo que ele faz mesmo. Aí ele falou assim, rapaz, eu fecho a porta no meu quarto, geralmente, só eu estou dizendo, não, aí ele dá uma gabejada, não. Aí eu falei, mas como que é essa oração? Ele falou, pai, eu entro no meu quarto, eu fecho a porta e eu calo tudo que está à minha volta. Ele falou, desse jeito, tudo que está à minha volta, todos os sons, todos os barulhos, e aí eu foco a minha mente em Jesus Cristo. Ele tem oito anos. Eu falei assim, meu Deus, está melhor do que muita gente. E eu me fecho, eu falei, mas aí o que acontece? Aí ele falou assim, ah, às vezes eu leio um versículo antes, às vezes não, mas o importante é tentar ver alguma coisa que Deus quer me falar. Ele tem oito anos. Aí eu falei, como que é isso? Aí ele falou, ah, às vezes ele me dá uma imagem. Eu falei, que legal, meu Deus. E ele foi explicando exatamente desse jeito. Então, ele já aprendeu. Aí eu perguntei onde ele foi, a igreja, o país de que está indo, a gente aprendeu isso, é muito legal. Então, ele sai do momento de oração, é um momento onde ele se aquieta diante do Senhor, e você vê que na oração, o modelo, é fundamental isso. Quando orares, então, não tem hora para se aparecer. Segundo lugar, quando orares, entra no teu aposento, fechando a porta, está falando de uma privacidade. Não é que a gente só vai orar quando entrar dentro do quarto. Porque para ele, o lugar secreto é entrar dentro dele. O que está entendendo? Diga amém. E fechando a porta, ora ao teu pai. Então, você vê algumas coisas. É uma oração que tem a ver com um relacionamento. E é tão tremendo isso, que nós estamos falando de um relacionamento vertical, e você vê que no meio da oração, mostra como que nós vamos lidar no horizontal. Vertical que é o pai, e em relação ao povo, em relação às pessoas. E aí você, é tremendo que só isso que você vê, o vertical e o horizontal você já tem na cruz. Quem pode dizer amém, por isso? Então, você vê a motivação da oração, a privacidade da oração, a oração pessoal, fala de relacionamento pai e filho. Não fala algo distante, o Senhor, Deus, algo lá. Não, não, não. Ele chama para o pessoal e fala assim, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê secretamente te recompensar. Então, fala de dois tipos de galardão, dois tipos de recompensa. A oração do hipócrita, a oração daquele que entra mesmo na presença do Senhor, e tem esse relacionamento íntimo com o Senhor. Quem pode dizer amém por isso? E orando, não vocês, de fazer repetições. Como os gentios. Ou seja, não mantra. Ficar repetindo. Você achar que lá, não, eu tinha situação, e isso vai acontecer. Não, não, não. Está falando. Então, é o quê? Você se apria diante do pai, você ter esse relacionamento no particular, que pensam que por muito falar serão ouvidos. E outra coisa também, irmãos, uma coisa, o costume que nós temos e vemos isso, que eu participo de muitas reuniões de noção, a gente vê que as pessoas às vezes entendem que se eu gritar mais alto, Deus fala mais. porque não é pela intensidade da voz quem pode dizer amém por isso. Porque se uma pessoa que é toda atuada e tímida, e tem uma... Ela diz... Não, Deus não está ouvindo a sua voz. Porque na nossa cabeça tem que ser aquele trovão, aquele... Oh, Deus, eu rependo isso e aquilo me faz, e você olha, mas nosso mundo é orar assim. Então você percebe que para o Senhor, o que conta é isso. Ele está colocando aqui para nós a forma de orar, como orar, como se relacionar, o que vai acontecer. Aí ele fala, não vos assemelheis a eles, pois o vosso Pai sabe do que necessitais antes de lhe obletir-se. Quem pode dizer amém por isso. Então não é que eu vou chegar diante de Deus e falar algo para Ele que Ele não sabe. Dizendo... Ah, isso eu tenho uma dor de cabeça hoje. Ele já sabe. O Senhor precisa parar a conta até amanhã, meio-dia. Ele já sabe também. Então nós pensamos que eu estou informando a Deus como se Ele não soubesse, como se Ele não fosse me presente, monipotente, monisquiente, Ele conhece todas as coisas. Antes de eu pensar e falar, quando eu pensei em oração, Ele já ouviu? Não, não, você deve se animar com isso, porque é muito tremendo. E terroroso também, que você imaginava, meu Deus, Ele viu o que eu pensei. Viu? Então a motivação da oração, a privacidade da oração, a oração pessoal, faz o relacionamento, o pai está no secreto, o pai recompensa e o pai sabe. Diga isso comigo, então a motivação da oração, a privacidade da oração, a oração pessoal, a fala de relacionamento, o pai está no secreto, o pai recompensa, e o pai sabe. Amém? Então nós vamos ver algumas ênfases agora, quando Ele entra na parte da oração, por isso que eu falei para nós orarmos, ela pausada, amém? Pai nosso que está no céu. Diga isso mais uma vez, Pai nosso que está no céu. A primeira ênfase, então você vê, é a relação que eu tenho com Ele na oração. A primeira ênfase de cara é, portanto vós orareis assim, ou quando orares, será dessa maneira, Pai nosso que está no céu. Se Ele é Pai, eu sou filho. Se Ele é Pai, você é filho. Então diga, Pai nosso. Abra sua Bíblia para você entender bem isso, porque irmãos, eu tenho certeza, para mim está sendo revolução isso aqui, de poder não só ler e orar, mas ensinar e tentar comunicar isso, para você entender a sua posição quando você ora, porque vai mudar toda a dinâmica de como você se enxerga. João, capítulo 1, verso 12 e 13, diz o quê? Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, tenham-lhes o poder de serem feitos, de serem feitos, de serem feitos, vira para alguém e fala, você é filho. Amém? Muda toda aquela dinâmica, e eu já ouvi muita oração assim, onde a pessoa se deprecia, você já deve ter ouvido, já deve ter falado, já deve ter orado. Ai, Senhor, eu sou miserável. e a pessoa se acaba. Eu não entro em prática, meu irmão, eu já sei disso. O que nós temos que ter a revelação agora é, eu sou filho. Ele me deu o poder de filho. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos, filhos de Deus, filhos nascidos não no sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Eu e você estávamos na vontade de Deus, antes de eu e você nascermos aqui. Olha que lindo isso, irmão. Então, quando você chega, você fala, Pai Nosso, então ele está falando o quê? Ele é Pai, eu sou filho, e não só isso, eu sou filho do Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores. Fala de identidade. Fala de você aceitar a posição que o Senhor já conquistou na cruz do Calvário Grossa. Enquanto eu lia isso, eu ficava pensando nos cânticos que a gente canta, e que a gente às vezes canta, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa, é mesmo. Porque Ele conquistou, Ele pagou o preço, eu me aproprio, e vivo uma identidade, não é soberba, mas é você saber o lugar que você tem em Cristo Jesus. Porque aí é diferente, aí você entende que um ataque vem contra você, não vem só contra você, vem contra o seu Pai, então se você não consegue te dar de cara com aquilo que está acontecendo, o seu Pai vai resolver isso para você. Em Hebreus, ele vai falar assim, nunca te deixarei, jamais te adorarei, este é o meu Pai. Aí ele vai falar para o Senhor, ainda que o seu Pai e a sua mãe, no natural o deixasse, eu contudo jamais te deixarei, o Senhor não vai deixar a gente em uma posição parada. Então nós temos que ter, quando você olha o Pai nosso, o que eu vejo é isso, o Senhor querendo falar para cada um de nós, você é filho, 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 você é filho e eu também, filho do Senhor, filho do Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Aleluia! Então quando eu chego diante do Senhor, eu não chego de qualquer maneira, mas eu chego como um filho, eu chego como um herdeiro. Os meus filhos, quando eu chego de casa, é aquela festa, eles chegam, quando eu chego, eles abraçam, e beijam, e tá, e fica, tem aquela fé, por quê? Já pensou se ele chegasse assim, um deles se arrastando no chão, não sou digno da sua presença, meu pai, que isso? Não, pai, você quer usar o meus ações até, não me abraça, não me abraça, e tem um monte de gente fazendo isso natural, porque não é pelo que eu faço, é pelo que o nosso irmão mais velho fez, Jesus Cristo, ele pagou preço, ele fez isso, ele para que eu possa ter, a todos quantos receberam que creem no seu nome, você quer o nome de Jesus? Então você tem o poder de ser feito filho de Deus, amém? Agora, junto com isso, só diz, pai nosso, não é então, pai meu, porque aí daí eu não vi os filhos de mal, a maioria das vezes, eu não sei, eu nunca tive um sócio, por três, mas a tendência é essa, porque, ele olha e volta, não tem ninguém, e quando você faz oração do pai nosso, você está entendendo o quê? Nós somos uma família, e Deus não vai fazer nada, pensa bem, se nós somos uma família, e eu peço algo que seja egoísta, que vai te prejudicar, ele não vai dar, não, ele não vai dar, porque ele não é só o meu pai, ele é seu pai, também, quem vai entender aqui, também, então aí, pai nosso, não sou mimado, não sou filho único, faço parte de uma família, e aquilo que eu oro, vai afetar a todos, pai nosso, aí a segunda ênfase é, entender a grandeza do meu pai, não localização, porque ele não está lá nos céus, porque, muita gente vai, não, o senhor está lá nos céus, longe, distante, está falando de localização, está falando do quê? da grandeza dele, quem pode dizer amém? Amém! Pai nosso, primeira parte, segunda, que está nos céus, Isaías 66, 1 diz assim, assim diz o senhor, o céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés, então, ele está numa dimensão espiritual, mas eu estou também com meus pés, aqui na terra, eu controlo as duas dimensões, não é só no espírito, eu estou aqui na terra, os meus pés estão aqui na terra, o meu trono está no céu, e nós não sabemos, não é céu no sentido assim, como é que a atmosfera está nos pés, no sentido de espaço, ai não, Deus está lá no espaço, que lindo, porque a gente não sabe onde é o céu, o céu pode ser aqui, no invisível, quem não é entendendo? É a mesma coisa, quando ele ia para Jerusalém, mesmo que ele estivesse, acima de Jerusalém, a palavra fala que ele subiu para Jerusalém, quem não é entendendo? Porque não era localidade, era uma questão de um culto ao Senhor, por isso que eu subo, em qualquer lugar que eu estiver, eu subi para Jerusalém, então, em relação ao céu, mesma coisa, Pai Nosso, que estás no céu, isso ajuda a entender, porque às vezes, ele não me responde do jeito que eu queria, ok, é, vou falar de novo, porque só aí, já perdi um monte de gente, e isso ajuda a entender, porque às vezes, ele não me responde do jeito que eu gostaria de que ele respondesse, porque às vezes ele fala não, porque às vezes ele fala espera, porque às vezes ele não fala nada, nós vemos isso lá em Isaías 55, Isaías 55, vai botando os textos, são vários textos que eu vou te dar hoje, se você for ficar bem, não vai demorar, mas Isaías 55, 8 e 9, diz assim, pois os meus pensamentos, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque irmão, eu sei que eu já fiz isso, eu confesso, eu já tentei dar uma ideia para Deus, ou algumas, pai, se o Senhor fizer isso, pai, eu até chamei de pai, mas se o Senhor fizer isso, vai ser demais, Senhor, ele não fala nada, você percebe, então assim, e não adianta, se o pensamento dele é mais elevado, se o caminho dele é mais elevado, o que nós precisamos então, é entender, que ele está nos céus, nós estamos na terra, ele sabe o que é melhor, para cada um de nós, quem pode dar uma olhada, então você vê, e isso, entendeu, aí no verso 9 fala, assim como os céus, são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos, são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos, então por isso que a nossa mente, irmão, porque a palavra fala, que ele compreendeu a mente do nosso Senhor, porque não dá para compreender, como que Deus faz o que ele faz, o que ele permite, o que ele permite, como que ele vai chegar, onde ele falou, que vai nos levar, porque na nossa cabeça, limitada, por causa do pecado, na nossa cabeça, porque quando você começa, andar no Espírito, você começa a ter uma dimensão, da glória, aí você entende, e vai, uuuh, Deus, 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 que fala aqui, que os céus são mais altos, do que a terra, e ele fala, eu estou no céu, e tenho o meu, a terra, estrada dos meus pés, estou nos dois lugares, assim, são os meus caminhos, mais altos, do que os vossos caminhos, então não adianta eu ficar tentando, dar, essa, essa, essa brilhante ideia, para Deus fazer, o que eu acho que deve fazer, E não adianta também eu pensar em jejuar no sentido de tentar torcer o braço de Deus Porque eu lembro como eu cresci, era essa a ideia Não, eu vou jejuar e Deus vai fazer Coitado Porque o jejum não é pra mover a Deus, o jejum é pra mover a nós Pensa bem, irmãos, por causa do seu jejum, esse povo que faz Paga promessa e fica sem comer Tem gente que não se contenta com paleta Eu fui numa igreja e não tinha um cara falando assim, eu jejumava 82 vezes O cara tava, isso aqui Eu falei, por que ele tá competindo? Porque não é o ponto assim, não, eu vou fazer a Deus, eu tô jejumando Olha o seu braço aqui, ó A ideia não é essa, irmão A ideia do jejum é o que? Eu vou bater a minha carne, eu vou me contrastar diante do Senhor E aí eu vou começar a entender os planos de Deus que são mais altos que os meus planos Eu vou me alinhar com a vontade dEle, as coisas vão começar a acontecer Não porque eu movi a Deus, mas porque Deus me moveu quando eu estava buscando a Ele jejum e oração Por quê? Então quando você fala, Pai nosso que estás nos céus Fala de soberania de Deus, fala que tudo está embaixo dEle e no controle dEle O Deus que criou o universo, o Deus que é pessoal, Ele também é coletivo Deus que pode, pensa nisso, irmão O Deus que pode ouvir a minha oração e a sua oração ao mesmo tempo Vocês já confundem com quem orou Imagina agora, todos orando aqui Imagina aí, você assim, ai, quem que era? E agora? Não há Miguel, o que eu faço? Gabriel, me ajuda Quem te pediu isso mesmo? Perceba, irmão, a mente, quem compreendeu a mente do nosso Senhor? Essa é a diversão dEle E a gente fica tentando assim, todos vamos orar juntos Nossa, como Ele vai ouvir tudo? Ele é Deus Nós somos ilimitados, Ele é ilimitado Não só isso, se você está vendo essa pessoa aqui, se você já viajou Pensa que agora mesmo tem milhares de pessoas tendo culto Em outras partes do mundo Talvez orando, cantando, louvando, clamando ao Senhor E Ele ouve a oração de todos Deus que é Deus dos ricos Deus que é Deus dos pobres Deus que é Deus dessa igreja, de outra igreja De outra placa de igreja De outro país, de outra região Ele é Deus Deuteronômio 10,14 fala Os céus e os céus dos céus São do Senhor teu Deus A terra e tudo que nela há Tudo é dele Amém Não viaja mais comigo ainda Salmo 24, 1 e 2 Do Senhor e a terra e a sua plenitude O mundo e tudo e todos os que nele habitam Do Senhor e a terra e a sua plenitude O mundo e todos os que nele habitam Pois Ele afundou sobre os mares E firmou sobre as águas Deus é o Deus da minha geração Deus é o Deus da geração dos meus pais Deus de quem viveu De quem vive De quem vai vir ainda Deus dos ricos Deus que já morreram Deus que é o mesmo ontem Deus que é hoje Deus que é pra sempre Deus dos céus Deus das terras Deus do inferno Deus que não faz acepção de pessoas Não tem amarelo, preto, verde Não tem É tudo pessoa pra Ele E Ele é Deus de todos Deus que é Deus da átomosfera Da estratosfera Deus do mundo aquático Deus que é Deus das galáxias e dos planetas Só isso já é pra eles levantar as mãos e glorificar o Senhor O resto é o culto Porque Ele é Deus Quem pode aplaudir o Senhor mais uma vez Ele é Deus da casa Ele é Deus do carro Ele é Deus da igreja Ele é Deus do banco Ele é Deus onipotente, onipresente, oniciente Deus que consegue te ouvir antes de você falar Deus que fala português, inglês, espanhol, coreano, alemão, lindá E qualquer outra língua que você imaginar na face da terra Sem precisar de intérprete E se você precisa de mais Ele fala a linguagem como é Do corvo, do galo, do peixe, dos animais Não é só a linguagem humana Que o corvo obedeceu Que o galo cantou na hora certa Que o peixe grande apareceu na hora certa Pra levar a zona com o destino que ele tinha que vir Isso que é Deus, irmão? Eu podia até perguntar Por que você está desesperado? Mas eu não vou perguntar Tem um prazer, não é, por isso? Terceira, então, seja primeiro Pai Nosso, que está nos céus Terceira, santificado seja o teu nome Diga-se o mesmo, santificado Seja o teu nome Então fala de adoração, exaltação E o coloca numa classe única Separada de qualquer outro Deus Desse mesmo Ele está num lugar, numa posição Ele olha e volta, não tem ninguém É só ele mesmo Está bem? Isaías 40, 22, ainda fala assim Ele está sentado sobre o círculo da terra Cujos moradores são para ele como gafanhotos Eles tendem os céus como uma cortina E os desenrola como tenda para neles habitando Agora, olha só Quando nós entendemos Santificado seja o teu nome Nós cantamos isso também Pai Nosso, nos céus Santificado seja o teu nome Percebe? Nós cantamos isso Nós entendemos Teu é o reino Teu o poder e sua E sai daqui e se desespera Alguma coisa está faltando, irmão Porque se eu creio em tudo isso que eu canto Falo e oro Nós tínhamos que andar com as pessoas mais felizes da terra Porque nada vai sair do controle do meu Deus Que é o meu pai Ele sabe, ele conhece todas as coisas E de alguma forma tudo vai cooperar Para o final que ele quer para a minha vida Amém 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 Guia que eleva a chave É o nome Amém 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 Pisarias 9, 6 Cantamos isso também Porque um menino nos nasceu Um filho se nos deu O principado está sob os seus ombros O seu nome será Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Esse é o nome dele O nome também demonstra tudo o que ele é Ele é maravilhoso, ele é conselheiro Se eu estou confuso, ele tem um conselho Se eu estou vago, ele é forte Ele não é só o Deus do presente, ele é o Pai da eternidade E ele é o príncipe da paz Proverbios 18, 10 Proverbios 18, 10 Torre forte é o nome Do Senhor Para ela o poder justo está seguro Quem pode dar uma evolução Torre forte é o nome do Senhor Filipenses 2 Filipenses 2 Amém 9 e 10 Que diz pelo que Deus o exaltou soberanamente E lhe deu um nome Que é sobretudo nome Para que o nome de Jesus Se dobre Todo joelho Dos cristãos nos céus Na terra E debaixo da terra E toda língua confesse Que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus E toda língua confesse Que Cristo Jesus é o Senhor Para a glória de Deus Pai Então por que que é santificado Seja o teu nome Aí o que o mundo faz Pega os nomes de Deus Para falar Jesus Coloca junto com palavrão Coloca junto com palavras Para tentar o que? Ficar Ficar normal no seu ouvido Qualquer coisa que acontece Pode ver Se a pessoa não fala Nossa Senhora E isso tem muita gente que fala Até dentro da igreja Tem gente que está quase inventando Nossa Senhora dos Evangelhos Por quê? Porque o povo fala muito isso Aí quando ela vai ser liberta Ela só fala Nossa Mas a gente sabe Aí depois ela passa para a gente Jesus Mas irmãos Pensa bem O poder que esse nome tem Se esse nome está acima de todo nome Do céu e da terra Baixo da terra Seja a enfermidade que for O nome da enfermidade O nome dele está acima dela E ao nome de Jesus Todo nome vai se dobrar Então o câncer se dobra A paralisia se dobra O AVC se dobra Você percebe o entendimento? O que é que então é Quando nós estamos orando Você está declarando O nome de Jesus E se você não conseguir Falar nada Em alguns momentos da nossa vida Geralmente no começo Geralmente antes do ministério Ou às vezes já no ministério Eu ouço muitas pessoas Falando isso Eu passei por isso Em algumas fases da minha vida De estar em um lugar De estar em um lugar De sentir preso na cama Não conseguir mover E às vezes já estava caçado E se o mal dorme Que é uma bênção E eu tentando chamar ela E eu falei E ela não via E o corpo paralisado Eu lembro uma vez A única coisa que eu ouvia Era o bebedinho De tão mal que estava E eu tentava assim Parecia uma minhobra Tentando enxergar nela E ela Hoje ela não está acostumada Porque é muito comum Acordar na grande língua Comum Comum Aliás Na nossa sexta noite De casal Eu não tinha falado isso pra ela E não sei nem onde a gente está E de repente eu começo E ela deu o pulo da câmera Meu Deus Hoje quando ela vê Eu vou lá Só olha Ela já ganhou o meu peito E ela começa a orar Mas quando o inimigo Tenta enxergar Mentalmente Você consegue repreender E você começa a declarar Jesus 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 Esse nome tem poder Esse nome Foi dado a esse Todo nome Todo principal Toda potestade Dos céus até Embaixo da terra Irmão nós temos que resgatar isso E não brincar com o nome De Jesus Por isso que um dos mandamentos Era não tomarás o nome Do Senhor teu Deus em vão Quem gosta de amém Por isso? Amém Amém Então Outra coisa Se eu quero chamar a atenção Do meu Pai Eu chego a Ele Da maneira correta Santificado seja o teu nome Santificado seja o teu nome Salmos 100 Salmos 100 Versículo 4 Salmos 100 Versículo 4 Entrai pelas portas Dele com ações De graça E em seus átrios Com louvor Rendei-lhe graças E louvai o seu nome Quem pode dizer Quanto tem filhos aqui Não é terrível Quando a primeira coisa Que ele faz Quando você chega em casa E pedir alguma coisa Não Eu já passei por isso Em algumas viagens Eu sempre procuro levar Uma lembrancinha Para as crianças Quando eles eram Hoje já não Então eu falo Não, vai esperar o Natal Agora Eu viagem demais Não dá E eu me recordo De vez em momentos Assim O que é o que é Mais cara de pau Todas as vezes As meninas vinha Me beijava e tal E o que é Fala O que você trouxe para mim Pai Aí eu falava assim Você não vai nem Me dar um beijo Bem Aí eu falo O que você trouxe para mim Pai E quantas vezes Ele chega para o Senhor Você Ali vai o que Entrar pelas suas portas A forma Que o início é O começo é Eu vou chegar já Adorando ao Senhor Deixa eu te mostrar isso Lembrei de data Semana passada Que nós falamos Lá em Atos Eles foram presos Lembra? Por causa de um homem paralítico Na época Que o tempo foi morto Ele foi curado Aí levou ele para a cadeia Premeram os apóstolos Olha só como que foi A oração deles Quando eles foram soltos Lá em Atos 4 23, 24 Soltos eles Foram para os céus E contaram tudo O que lhes disseram Os principais sacerdotes E os anciãos Ouvindo eles isto Quando eles ouviram Vocês não vão pegar mais a palavra Ouvindo eles isto Unânimes Levantaram a voz Isso não é uma ameaça Que vai prejudicar Que o Senhor tem para fazer Através da minha vida Então Aí entra isso O problema que você tem Em prática Para você entender E usar isso no seu dia a dia Se você tem um problema financeiro Então Você não vai chegar para Deus E falar assim Será que eu preciso de 10 minutos Até amanhã Não Entra pela porta dele Com louvor Pai Eu te louvo Porque a tua palavra Diz que o Senhor É Jeová Eu entro pelos atos Eu exato ao nome dele De acordo com a necessidade Então o caminho Para você Que te O primeiro lugar É você reconhecer Eu sei que o Senhor pode Pai Eu sei que o Senhor É Jeová Eu sei que o Senhor É a cura Eu sei Pai Que não teve Não teve cérebro Não teve paralítico Não teve impur Não teve gente morta Onde o Senhor passava Que não era Vensurado Pai Eu acredito E o Senhor vai fazer Um milagre na minha saúde Você percebe? Então é Entrai Pelas portas dele Com ações de graça E em seus atos Com louvor Rendei-lhe graças E louvai o seu nome Amém Que você amém? Amém João 14 João 14 13 e 14 Eu falei tudo O que pedi Dizem meu nome Para que o Pai Seja glorificado Como o Filho Se Se incondicional Me pedirdes Alguma coisa Em meu nome Nome de quem? De Jesus Eu falei Quem pode dizer Amém por isso? Santificado Seja O teu Nome Um texto mais Em relação a isso Tem muitos Mas deixa Só dando alguns Para você entender Marcos 16 Na grande comissão Marcos 16 17 e 18 E estes sinais Hão de seguir Os que creem Em meu nome Quantos creem no nome? Amém Por isso Quando a gente ora Por alguém Ou ora Por alguém enfermo Ou intercede Pode ser demônio Que for Não pode Te intimidar Não pode Não pode Ontem o culto Já tinha acabado Estando em uma igreja E o pessoal Estava indo embora Estava na corte Comentando Lá no dia E aí Vem uma irmã Toda assim já Eu falei Está amarrada Na hora O radar pegou Uma vibração Eu só falei assim Nome Quando eu falei o nome Ela O marido Acho que não era Sato Não sei Ele olhou Bem Que isso Para com isso Eu falei Qual o céu Aí ele falou o nome Eu chamei ela de volta Pelo nome dela Eu falei Volta aqui Volta aqui Volta aqui Tem demônio Quer se liberta Ela precisa nem ora Quem sabe Eu não tenho assim Esse negócio Ficar passando Não Não Você não quer Se liberta Vai voltar depois Mais sete demônio Fica com esse A pior das hipóteses Uma é melhor Que isso é Não quero Ok Eu vou lá de novo Aí Começou Falei em nome De Jesus Solta ela Agora Aí o marido O que é isso Bem Aí o marido Você entendeu Vai entender Irmão Mas Jesus é maior Você crê nele ou não Crê? Então repete essa oração Com mim Ela repetiu Não manifestou E eu creio que ela está liberta Limão E esse é o poder Não corre Agora O que é isso? Aí Fê é que está chegando E claro Nós temos que andar ligado Você está sintonizado O mundo está Jasmo maligno Jasmo maligno Então o que é o que? É você orar o tempo todo Você está atento Quando entra no carro Sai do carro Sai do trabalho Vai para a escola Onde vai Não vai andar por aí Como se fosse A terra dos Smurfs Não? Você está ligado Eu já vi Irmãos De verdade Pessoas que iam bater no meu carro Eu estava chegando O cara um pedaço de pau Eu só levantei a mão E falei Jesus Do cara Aí pode ser o Smurf Ok bom E esses sinais Vamos seguir Os que crerem No meu nome Expulsarão demônios Expulsarão demônios Não vai fazer companhia Para eles Ai gostou Minha vizinha É uma endemoniada Expulsa Declada que na sua casa Não vai entrar Unge a sua casa Se preciso for Determina Bate a estaca Lá do Senhor Jesus Fala Não Aqui não Ai mas que será Que morou aqui Não interessa Só que Jesus Vim por filho De todo pecado É assim Onde eu passo É assim Nos hotéis É assim Nos lugares Que eu fico Porque se eu for Ficar pensando Tem que dormir Na cama do hotel Eu não durmo Se eu ficar pensando Se eu ficar pensando Tudo é um demônio O cachorro late lá fora Eu já contei Eu já contei No caso da irmã Que foi sair O pastor Para fazer uma visita Minha irmã Começa a repreender Demônio O pastor Assim Tinha um grupo de irmãos No carro E se morar Para alguém Ah eu repreendo O demônio da roda Eu repreendo O demônio Do motor Eu repreendo O demônio Pai que vem Para a parte elétrica Aí o pastor é assustado É o caso dele Aí no final Ele perguntou Acabou? Acabei gostando Ele perguntou Para ela Foi irmã Aqui não vai ser Ela tem ferro Não É importante Que você tenha um conhecimento É Mas no começo Principalmente Pessoas que gostam De batalha espiritual Demonologia Às vezes a pessoa Mergulha tanto Que ela sabe mais O nome de demônio Do que os nomes de Deus E é esse da mata E é esse não sei o que E é aquele que não está Esse tem sete Esse daqui é Ok Qual que é o nome? Não O nome de Deus Eu não sei Os nomes dele Mas não Irmãos Está aqui Olha A nossa saída Está na palavra Entra pelas portas Dele Declarando o que ele é Exaltando o que ele é Ele é maravilhoso Conceder Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Senhor é demais Senhor é eterno Senhor é poderoso Forte nas batalhas Senhor é meu provedor Senhor é meu pastor Nada me faltar Você declara Você exalta ele E quando você pedir Já vai ser uma consequência Já falou Pai Eu sei que o senhor pode Pai Agora Deus Amém Então os sinais Eles seguem Os sinais Seguem Os que creem No meu nome Expulsarão demônios Corrarão novas livros Pegarão em serpentes Vou beber uma coisa mortífera Não lhes fará mal algum Imporão as mãos Sobre os enfermos Digo se curarão Por quê? Por causa do nome O nome dele está acima de tudo Então quando eu oro É essa autoridade que eu oro É disso que eu oro Não porque eu oro Mas porque a palavra fala Que a todos os que receberam Deus o poder De serem feitos Filhos Glória a Deus Quarto Quarta ênfase Venha O teu reino Diga venha o teu reino Venha O que é isso? Fala de manifestar A ordem de Deus Na terra Diga mais uma vez Venha o teu reino Venha Eu já falei disso aqui Que eu entendo Dessa maneira O reino de Deus A forma de Deus agir Venha o teu reino Venha a sua forma De agir Fala do domínio de Deus Agora o reino Irmãos Ele vem com esses sinais Ele vem manifestando algo Olha só Mateus 12 Mateus 12 28 Mas se eu expulso os demônios Pelo Espírito de Deus Certamente é chegado a vós O reino Se eu expulso os demônios Pelo Espírito de Deus Certamente é chegado Porque o demônio vai sair natural Mas porque eu estou embaixo De uma outra ordem A ordem de Deus O reino de Deus O domínio de Deus Quando Deus é eterno O demônio sai Isso é reino Quando a enfermidade sai Quando o mal sai O que é isso? Reino Quem pode dizer amém? Lucas 17 Lucas 17 20 21 Interrogados pelos fariseus Sobre quando havia de vir O reino de Deus Respondeu-lhes O reino de Deus Não vem com aparência visível Nem dirão Eio aqui Ou eio ali Porque o reino de Deus Está dentro de vós Você está vendo? Então é isso Você ir para dentro E você acessar isso Está lá no seu Espírito O reino de Deus Ele está dentro de mim E quando eu olho O manifesto do reino Uma força do reino E ele ainda fala João O reino dos céus É adquirido por força E só os poderosos Pela violência Se apoderam dentro Então está para acontecer Uma tragédia Você vê um perigo Já falei aqui Daquela situação O nosso carro Rodou no gelo A primeira coisa Que eu falei Foi Jesus A segunda eu declarei Não Eu repreendo morte prematura A terceira Eu comecei a repreender Todo aquele mal O carro não vai bater Não vai capotar Eu declaro Jesus 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 Teu sangue tem poder Até que o carro Parou fora da pista Não tivemos um arranhão Estou falando de uma rodovia Os caminhões Os carros Viam a 100 110 120 Por lá Que voz Amém O único que gostou Foi o que? O que? Estava roubando De trás Achou demais O carro rodando O que? Pois é? Romanos 14 Romanos 14 17 Pois o reino de Deus Não é comida Nem bebida Mas justiça O reino de Deus É justiça Está injustiçado? Está no reino? Está com a vinha no altar? Você prepara A justiça se manifesta Quando você faz barco reino Justiça Paz E alegria Justiça Paz Shalom Nothing missing Nothing broken Não vai estar quebrado Você não vai ter falta de nada Paz E alegria No Espírito Santo Por que eu sou feliz? Porque eu estou no reino Alegria No Espírito Santo As promessas que Ele tem me dado O que Ele já tem falado O que Ele já tem feito Justiça Paz E alegria O que é isso? Reino 1 Coríntios 4 1 Coríntios 4 19 1 Coríntios 4 19 20 Mas em breve irei visitar-vos Se o Senhor quiser Então conhecerei Não as palavras Dos que andam inchados Só aqui dá para ficar uma hora O povo inchado Mas o poder Pois o reino de Deus Não consiste em palavras Mas em poder O reino de Deus Não consiste em palavras Consiste em poder É necessário A fé É pelo ouvir Vem o livro da palavra de Deus Mas é o que nós temos falado Essas três ou quatro semanas Estou ministrando A oração O orar Vai te levar a agir O escoberto do pão Vai te levar a servir Quem vou dizer Amém E outro irmão A oração Ela nos transforma Se a pessoa ora Duas horas Três horas Cinco horas Quantas horas Por semana E ela continua a mesma pessoa Então alguma coisa errada É vocês Não gostaram Eu vou falar de novo Se você olha Você pessoalmente Não muda Porque foi o que eu falei Semana passada Isaías viu a glória Viu o Senhor Viu os anjos Santo, 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 santo Quando ele vê Cai a ficha Eu sou um cara De lábios impuros Rapito no meio De um pão De um pão De um pão De um pão Eu ia falar Ai Porque ele achou Que ia ser fulminado O medo dele era esse Vai sair um trovão Eu vou ver Corrado Mas quando ele fala O que ele estava fazendo É uma confissão Eu tenho lábios impuros E eu vi Eu rei O anjo sai Pega a tenap Traz na boca dele Seu pecado foi vergonha A glória Esse momento De glória De intercessão De oração Tem que transformar Nossa vida Não é então orar Ai Senhor Muda aquela pessoa Muda ela Não Não é você E você Amém É a transformação É aqui dentro Nosso rosto Está descoberto A gente não olha Que nem coisa é Se o rosto Está descoberto Senhor Eu estou transparente Não tem nada Escondido do Senhor Mesmo se eu não Falar o Senhor Está vendo Quem pode ser amém Então esse momento De oração Irmãozinho E é isso Se você sei Que tem coisa Na sua vida Fora do lugar É falta de oração É falta de oração Eu sei Que eu já passei Muitas vezes Faço Porque tem coisas Que você tem que levar De novo De novo De novo De novo De novo De novo A oração E não ficar pedindo Para alguém fazer Por você O que você deveria fazer Nossa demais Essa mensagem Meu Deus Obrigado Jesus Não porque é fácil Eu chegar Vim de oração E falar Eu quero a missão Que você tem Ok Não Hoje eu fico Às vezes Pensando Você quer passar Tudo que eu passei Não, não Só que é a unção Ok Teve uma vez Que eu liberei Só um pouquinho O irmão quase Foi fulminado Caiu no chão Eu falei Eu nem estava Liberando Mas só Ok Só um pouquinho Aí eu falei Que mano Forte É porque vem de Deus E a unção Vem da onde O que é a unção Não é da oliva A oliva Como que sai o azeite Espremendo a oliva Lembra dos discípulos Dos dois lá Que a mãe foi pedir Para aquilo É demais Não, aquilo me irrita Eu sei Eu sei O filho de Zebedeu Mas me irrita Porque a mãe Foi falar Ah, Jesus permite O que? Não, fala de sim O que é que você quer Que o meu filho Se aceita a uma direita E eu falei Vígula Na sua glória Tipo Eu nem quero a minha glória Eu quero a sua Eu não quero Não, não Não, não Não quero Eu quero Eu quero o que você tem Eu quero a glória Eu quero o nome Eu quero o ministério Eu quero a família Eu quero a casa Jesus tinha capaz de falar Que ele ia sofrer Que ele ia ser crucificado Que ele ia ser morto Que ele ia ser Passar por tudo isso Eles passaram por tudo isso E falaram Deixa Que ele ia ser morto Que ele ia ser morto Que ele ia ser morto Eu Ficou meio triste Lembra que o reino é paz Justiça e alegria 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 Tudo vem com preço Tudo 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 tem um preço De cruz Tudo tem um preço De negar-se a si mesmo Para seguir o Jesus Deus pode liberar a noção Como ele libera Eu acredito em ativação Vocês sabem disso Mas eu sempre falo também Não adianta ele ser Eu querer o que Elias tem Se ele não estiver disposto A passar pelos lugares Que Elias ia passar Fica aqui Não, não Eu vou para onde você for Era isso que ele estava falando Eu estou disposto a passar O que você passa Para ter o dobro disso Que você tem Ok, então vem E se você me ver subir E ele até ficou preocupado Porque foi tão rápido Que quando veio ele Olha Meu pai Porque ele não viu Foi de Deus Quem pode dizer amém? Quem quer a posição dobrada? Ele é de mim ou eu, né? Tipo lá Glória a Deus Onde eu estava? No vídeo Pois o reino de Deus Não consiste em palavras Mas em poder O resto anterior Então conhecerei Então as palavras Dos que andam inchados Dos que andam inchados E bom, percebe bem Se você só se alimenta E não usa o que você tem No natural mesmo Come só para ver o que acontece Pá, fica deitado na cama Tomendo três refeições por dia Não vai comemorar para você ver o resultado É verdade, irmão? Espiritualmente Espiritualmente O que é que vai ser diferente? Você come Você vai junto Todos os dias E você já chega Ok, senhor Essa é para mim Onde eu vou usar isso? Esse é o importante Porque quando Deus mexe É porque Ele está fazendo algo aqui Para que eu possa voltar para cá E abençoar o povo dEle Pai Nosso Pai Nosso Estas no céus Quem pode ser? Lembra de Paulo e Silas Na visão? Atos 16 Atos 16 25 e 26 Perto da meia-noite Olha só Em a manifestação do rei Paulo e Silas Oravam E cantavam Minos Oravam E cantavam Minos Não os presos Adeus Então eles estavam exaltando ao Senhor E os outros presos Escutavam De repente Sobreveio Um terremoto Tão grande Que os alicerces Do cárcere Se moveram Quantos querem que o Senhor Mova algo na sua vida? Diga bem Você percebe então Que é nesse lugar Estou preso Estou amarrado Não vai parar Não vai me calar Não vai conseguir impedir Porque ainda que fechar a minha boca Dentro da minha mente Eu vou louvar o Senhor Cantavam Irmãos a Deus Os outros Ovinhos A misericórdia Se moveram Todas as portas Se abriam Todos foram soltos Por quê? Porque tinha dois homens Em concordância Dentro da prisão Trazendo o reino dos céus Na terra Isso que é O reino dos céus Na terra Eu quero declarar Que as coisas Que estão travadas Amarradas Impedidas Paralizadas Que você sente Que está no cativeiro Está no símbolo Que você não sabe Como sair dele Eu quero declarar Que através do louvor Da oração E quando vocês sabem Que o Senhor Manifesta o reino dele No céu Na terra Como é no céu Pode preparar Que eu vou ler Que eu tenho rebuado De Deus Quinto fala de propósito Seja feita a sua vontade Assim na terra Como nos céus Diga-se o livro Seja feita A tua vontade Assim na terra Como nos céus Como nos céus Ou seja Se não estiver Na ordem divina Eu não quero Por melhor que pareça Outras pessoas têm Mas o que vai adiantar Eu ter algo Que o Senhor Não quer que eu tenha Não vai ser nessa Amém? Se não estiver Na ordem divina Se não estiver Os teus planos Senhor Seja feita a tua vontade Aqui na terra Como nos céus Vontade tem a ver Com o testamento Deixado pelo testador Por isso Jesus Teve que morrer Para poder validar O testamento Que ele deixou Para mim e para vocês Não é isso? Quando uma pessoa Tem posses Não sei como é Que chama em português Em inglês Eles têm Maravilhão We're gonna read the will Vão ler a vontade O testamento O que que deixou Para quem Não é assim? É isso mesmo O testamento E o testador Agora pensa bem Como que eu vou saber A vontade de Deus Se eu não leio A palavra de Deus Aí eu posso cair No erro Que desejar Alguém Que é a palavra Por isso que Deus Não vai ouvir A oração Ai Senhor Pesa a mão Naquele irmão Que fez isso 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 Não Isso não está no testamento Desculpa Não vai ouvir Hum Como tem E tem Tem lugares Eles falam Talvez De uma forma Mais espiritual Ai Senhor Promove essa vida Aleluia É Promoção Significa mata Porque eles falam De um jeito Não Senhor Leva Leva Esse irmão Pai Que eu quero casar Com Leónia Não Não vai ouvir Não Por que? Porque é pai Nosso E pois é bem A gente Dez Primeiro João 5 14 e 15 Diz assim Essa é a confiança Que temos nele Se pedimos Se pedimos Alguma coisa Segundo A sua Vontade Ele Nos ouve Então se não está No testamento Na sua vontade Ele nem vai ouvir E se sabemos Que nos ouve Em tudo Que lhe pedimos Que está de acordo Com a sua vontade Sabemos que já Alcançamos E é por isso Que eu agradeço A antecipadamente Porque está na vontade Está no testamento E mais dia Menos dia Vai se manifestar Sabemos que já Alcançamos O que pedimos Pedidos Que e fizeram Mas tem que estar Segundo a sua vontade O que eu sei Que eu posso pedir Eu posso pedir Pelo Espírito Santo Está lá em Lucas 11 9 Por isso vos digo Pedir a se usar Buscar e achareis Bater e a se usar Pois qualquer que pede Recebe Quem busca Acha Quem bate Se abre Qual o pai Entre vós Que se o filho Lhe pedir pão Você vai dar Uma pedra Ou se lhe pedir Um peixe Você vai lhe dar Uma serpente Ou se lhe pedir Um ovo Você vai lhe dar Um escorpião Nossa Viu que serpente Escorpião Quer lhe com demônios Qual é o pai Que vai fazer isso natural O filho pede uma coisa E vai dar uma coisa Ruim para ele Se vós Pois sendo mal Sabeis dar Boas dádivas Aos vossos filhos Quanto mais Dará o pai Celestial O Espírito Santo Aqueles Que pedirem Quem pode Aos filhos Quanto mais Nos dará o pai Celestial O Espírito Santo Aqueles Que lhe pedirem Por que que as vezes Eu não recebo Porque as vezes O pedido é egoísta Já é irmãos Se é pessoal I I I Tiago 4 3 Diz Pedis e não recebeis Porque pedis Porque pedis mal Para nunca as tardes Em vossos prazeres Pedis e não recebeis Porque pedis mal Para nunca as tardes Em vossos prazeres Eu quero ter 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 poder Pra que você quer Porque se Pra você ter Isso Que vem dele Não pode parar Você Ele vai te dar Pra você Abençoar alguém Já falei Não é pra falar Que nem o que nem Eu tenho uma força Não 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 é esse o propósito Hoje alguém olhar Pra você e falar Meu Deus Como é um cheiro Não também Não Porque se a glória Vai pra você O Senhor tira A glória que é dele Então você vê Que o propósito É o que? Nesse lugar de oração É um lugar De transformação Eu disse Que é um lugar De transformação É um lugar De nascer Os creedores É um lugar De ser melhor pai Maior mãe Maior marido Melhor filho Melhor emprego Melhor empregado Melhor empregador Melhor tudo Por que? Porque você tem esse lugar Você vai no presente de Deus Você é transformado Por causa da glória Aí o seu pedido É ouvir Porque você vê O que está no testamento Por isso que eu tenho Que conhecer a palavra João 15, 7 Fala o que? Se Permaneceres em mim E as minhas palavras Permaneceres em vós Se É uma condicional Então pode ser que Não saia dela Se Permaneceres em mim E as minhas palavras Permanecerem em vós Pedireis o que quiseres E você será feita Amém? Lembra que era a oração De Elias Quando ele ora Ele enfatiza isso Ao Deus Cujo a face Eu estou Então ele não fica assim Ah, vou tirar uma fé Desse de Deus hoje Serve ao Senhor Aí quando tem balada Não vou na balada Percebe? A pessoa está dividida Elias lá em 1ª reis 18 36 1ª reis 18 36 Diz Quando chegou a hora da oferta de cereais O profeta Elias É gostoso Diz Ó Senhor Olha lá Ele exalta o Senhor Ó Senhor Deus de gerações Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Israel Você percebe? Ele exalta o Senhor Manifeste-se hoje Que tu és Deus de Israel Que sou teu servo Então em primeiro lugar É o Senhor E pai que eu estou na tua presença E segundo a tua palavra Fiz todas essas coisas Foi o que eu queria Responde-me Senhor Responde-me Para que esse povo conheças Que tu Não eu Não o profeta Elias Que tu Senhor És Deus Verso 38 Então caiu fogo do Senhor Quem pode dizer amém por isso? Amém Você sabe que muda toda a nossa dinâmica De oração Minha oração E a partir de hoje Quando você estiver orando Quando eu vou em oração Irmão Principalmente quando tem oração Assim onde cada um vai orando E tem coisas que eu vou Amém Amém Eu concordo Amém pai Amém Amém Aí recentemente eu estava em um lugar E alguém orou e falou assim Oh pai Nós sabemos que é difícil Não Amém não Para que eu vou falar para Deus Que é difícil Eu estou indo bem Eu estou Ok Senhor Senhor é meu pastor Nada me faltará Ai pai Mas se o Senhor não fizer nada Eu vou morrer disso Não É do começo ao fim Eu vou me conformando Com a palavra dele E quando eu oro Nossa resposta vai vir mais rápido Por que? Porque está no testamento Quem pode ser amém Amém Oração por cura Está no testamento Tiago 5 13 Está alguém que vós aflito Ore Está alguém contente Ante louvores Está alguém que vós doente Chame os presbíteros da igreja E ore sobre ele E ungido com óleo Em nome do Senhor Em nome Em nome do Senhor Em nome do Senhor E a oração da fé Salvará o doente O Senhor levantará Amém Quem pode ser amém por isso Amém Senhor eu não tenho clareza nisso Então eu tenho que ir para a palavra Ver na tua palavra O que o Senhor tem a dizer Sobre isso Que eu estou atravessando Agora Então não é achar Ai não Eu vou na igreja E Deus vai ouvir Tudo o que eu falo Vai nada Não vai Ele vai ouvir Aquilo que você pedir Segundo a sua palavra Quem pode ser amém? Amém O que o mais ouço É gente vir de oração Para casar Já tem a pessoa E as vezes eu pergunto A pessoa já sabe Não ela não sabe ainda Mas eu quero Outra mensagem Essa que ela ia ficar Mais uma aula Só nisso Mas você não acha Que ela tem que saber Não, não Eu quero Deus vai Não, não vai fazer Porque ele não é só seu pai Ele vai nosso E ele está nos céus Os planos dele São mais altos que os nossos E o caminho dele É mais alto que os nossos Então quem compreendeu O amante do nosso Senhor Então não adianta eu achar Que por ser uma boa ideia Que Deus tem que aceitar A ideia que eu tenho E ele vai me obedecer Porque ele é Deus Eu não E o último Último? Não Ah, não Meu Deus Mais um texto Romanos 12 Romanos 12 Quem está aprendendo óptica bem? Amém Irmãos O que eu estava pensando É isso Tem uma palavra profética Tem Para te dar hoje Em relação a intimidação Mas é importante Que a gente aprenda Como orar Porque se no dia a dia A minha vida de oração Melhorar Eu vou viver melhor Vou ficar mais feliz Eu vou entender Ok, isso não é para mim Ok, agora eu entendo Agora isso não aconteceu ainda Porque se Deus quer Que está no plano dele Acontece Se não acontece Senhor, eu estou alinhado Com a sua vontade Eu estou alinhado Com os seus planos Eu tenho alguma coisa De lá Senhor, sonda o meu coração E veja se há Em algum caminho mau Quem pode dizer amém? Amém E é uma oração Que vai, vai por ele Porque Deus pode te mostrar Alguma coisa Que você fala Ah, não Não Romanos 12 2 diz E não vos conformeis Com este mundo Mas transformai-vos Transformai-vos Então não é uma mudança só Que a mudança É sair de um estado Do outro Transformação É você sair de um estado Para aquilo que Deus tem para você Transformai-vos Pela renovação Em vosso entendimento Para que experimenteis Qual seja A boa Agradável E perfeita Vontade De Deus Aleluia Que pode ser amém Então se a minha mente É renovada Eu me alinho Com a palavra Aí eu vou experimentar A vontade dele Que é boa Perfeita Sexta ênfase Fala de um estado Perpétuo De provisão O pão nosso De cada dia De cada dia Nos dai hoje Diga isso comigo Pão nosso De cada dia Nos dai hoje Então expressa o que? Algumas coisas Entre elas Expressa a minha dependência Expressa que eu sei Que o Senhor Não vai me deixar Eu sei que Ele é meu Pai Ele é Pai nosso É a ideia É a mesma coisa Que aconteceu Em relação ao maná No deserto É uma medida Diária E também provava O povo Em confiar Em Deus Quem pode ser amém? Amém O que eu achar Para vocês Que a pinta Apagou Êxodo 16 Êxodo 16 Verso 1 ao 4 Partindo de Elim E toda a congregação dos filhos de Israel Veio ao deserto De Sim Que está entre Elim E Sinai Aos 15 dias Do segundo mês Depois que saíram Da terra do Egito Toda a congregação Dos filhos de Israel Rumorou contra Moisés Contra Anã No deserto Disseram-lhe os filhos de Israel Quem nos deram Tivéssemos morrer Pela mão do Senhor Na terra do Egito Quando estávamos sentados Juntas as panelas de carne Quando comíamos pão Afartar Tu nos trouxeste A este deserto Para matarem-se de fome Toda essa multidão Então disse o Senhor A Moisés Eu vos farei chover Pela mão do céu O povo sairá Agora olha só Irmãos Eu vos farei Provisão diária O povo sairá E colherá diariamente A porção Para cada dia Para que eu O prove Se anda Em minha lei Ou não Vou ler de novo O povo sairá E colherá Diariamente A porção A porção A porção Para cada dia Deus tem uma Medida diária Para cada um de nós Eu disse que Deus tem Uma medida diária Você não vai passar Fome Nesse dia Porque Deus tem algo Para você Nesse dia de hoje Ele não vai te dar Amanhã e algo Para amanhã Ele não vai te dar hoje E prove Se anda Em minha lei Ou não Olha no verso 16 Esta é a ordem do Senhor Colhei dele Cada um Conforme o que pode comer Um homer por cabeça Segundo o número De vossas pessoas Cada um tomará Para os que se acharem Sua tenda Assim o fizeram Os filhos de Israel Colheram Uns mais Outros menos Se a gente comia mais Se a gente comia menos Porém medindo Com o homer Não sobrava O que colhera muito Nem faltava O que colhera pouco Cada um colhera O tanto Quanto podia comer Disse-lhes Moisés Ninguém deixe dele Para amanhã Eles porém Não deram Ouvimos a Moisés Ou seja Vai que não vem amanhã O medo então Irmão Zero Eu não confio em Deus O suficiente Para crer Que amanhã Vai estar lá A provisão diária Que Deus prometeu Quem pode dizer Amém Outra coisa O que que isso nos ensina A não ser ansioso Quem pode dizer amém Mateus 6 25 Pris lá Todo o texto Não andeis ansiosos Lembra do que você vai comer Lembra do que você vai vestir Vai ganho Pula Mateus 6 Aí chega no final O verso 34 25 até o 34 Fala Portanto Verso 33 Mas buscar em primeiro lugar O seu reino O que que é o reino O que que é o reino O que que é o reino E todas essas coisas Que serão acrescentadas Portanto Não andeis ansiosos Pelo dia de amanhã Pois o amanhã Esse é o lugar Esse é o lugar Que Deus quer nos levar Através da oração De eu crer De eu não me preocupar Porque quanta gente hoje Tem síndrome do pânico Porque está pensando em coisas Que nem aconteceram ainda É o tipo de telefonema Às 3 da manhã Quem já recebeu esse telefonema? Seu coração subiu assim Aí você atende Engana Por quê? Porque na sua cabeça Alguém que liga Às 3 da manhã É porque é ruim O chefe Quer uma reunião Amanhã Ah meu Deus Você vai dar de bola Não Amanhã Você se preocupa Com isso Basta cada dia Eu ser o próprio Mal Vai dormir hoje Amanhã você vai no reunião Talvez é uma promoção E pode terminar Sétima Posso terminar Não? Não A mente está fraca Não Posso terminar Não? Não Mas também tem Outra medida Sétima Fala de como De esperar Algo Que eu não esteja disposto A fazer Com o meu mal O que a palavra fala? Assim como Assim como Na mesma medida Que Na mesma proporção Que Isso significa Assim como Mas o que Ele está falando As duas coisas Primeiro Eu vou errar Perdoa As nossas Dicas Eu vou falhar Segundo Outros vão falhar Assim como Nós perdoamos Aos nossos Devedores Já está Já está Implicado Aqui Já está Diretamente Falando Ali Ok Você vai errar Tem pessoas Que vão errar Contra você Mas aqui Estão falando Que se Eu perdoar A ofensa Então O que ela Revela Para mim A ofensa Revela Para nós Onde nós Estamos Na nossa Caminhada Com Deus E o quanto Já amadurecemos Vou falar de novo A ofensa Revela Para nós Onde nós Estamos Em nossa Caminhada Com Deus E o quanto Nós já amadurecemos É o tipo Do caso Do casamento Primeiro ano Primeira briga Ela não vai falar Mais com você Esse um mês Sem se conversar Ok Quando faz Ela promessa É na alegria Na tristeza E tal Mas aí Quando acontece A briga Aí acontece Na medida Assim como Nós perdoamos Aos nossos Devedores Você Quando eu amadureço E eu cresço No Senhor O perdão Tem que ser Muito mais rápido Tem que chegar Um ponto Que a pessoa Não precisa Nem pedir perdão Para você Hello Aí a pessoa Vem Ah já foi Já foi Já foi Por que? Já perturbei Ah mas eu tenho Medido Ok Então seja liberado Por que irmão? Eu não quero ser Também retido Do meu perdão Se eu quero Andar nessa liberdade Eu libero A pessoa É pelo seu próprio bem Libera Libera Perdoa Abençoa Não, não, não Liberado É o nome de Jesus Por que? Quem fala lá em Mateus 7 Não julgueis Não julgueis para que não sejais julgados Com o mesmo juízo Com o que julgades Sereis julgados Com a mesma medida Que tiveres pedido Aonde vos pedirem O que significa então Se eu perdoar Se você não perdoa Você não sabe receber o perdão Aí você acha Que você tem que ganhar o perdão Aí você fica tentando fazer Qualquer coisa Para agradar a pessoa E você vai cansar Porque você não entende O que é perdão Perdão Liberado Mateus 5 7 Vem afirmar os misericordiosos Porque eles alcançaram Oitavo Só mais um A tentação Oitavo é a ênfase A tentação Vem para todos Mas a escolha De cair nela Na tentação É nossa Qual que ele fala? Não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Diga-nos o que? Não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal O que que é isso? É você ter o domínio Disse o inimigo Que é iluminar Só vir Exemplo maior Para mim É o exemplo de Caim Lá no comecinho Primeira família da terra Um traz a oferta O senhor aceita a oferta Aceita o coração de um O outro ele rejeita Não gostou da oferta Não gostou da atitude Aí o que que acontece? Aí Caim ficou um semblante Descaíro E tal Aí o senhor chega para ele E fala Por que tiraste? Por que descaíro teu semblante? Se procederes bem Não serás aceito? Ou seja Faz o que é certo Se não procederes bem O pecado jaz a porta O pecado jaz a porta E sobre ti será o seu desejo Mas sobre ele Deves dominar Então não nos deixe cair em tentação Não vou cair A tentação pode até vir Mas a minha escolha é Não vou abrir a porta Do meu coração Para ela Porque o meu coração Está fechado Porque o meu coração A porta do meu coração É Jesus Então o inimigo bater Ele vai ver Porque ele bateu na casa errada Quem pode aplaudir o Senhor Amém? A última Se você precisar de um texto Você que está nos ouvindo 1 Coríntios 10, 12, 13 Deus não nos deu tentação Que a gente não pode suportar A gente vai dar um descato Garata 5, 16 ao 23 Fala do fruto do Espírito E a parte do fruto é Doer o próprio E se é um fruto É porque tem que ser plantado E se é plantado É um processo É um processo Você caiu, caiu, caiu Caiu, caiu Seja liberado hoje Para de pecar Vai no prex mais A partir de hoje Você tem o domínio disso Quem pode dizer amém? Em último lugar Fala a eternidade Atuando em nós Porque teu é o reino Teu é o poder E a glória para sempre Amém? Então no final da oração O que é? Eu retorno tudo para ele O Senhor fez Eu abençoou O pernão do seu A provisão veio Eu liberei Eu abençoei O Senhor Porque teu é o reino O poder E a glória para sempre Amém? Quem pode aplaudir É o Senhor Para sempre Amém? Glória a Deus Vamos chorar em pé E agora com seus olhos fechados Você vai orar o Pai Nosso Mais uma vez Primeiro Pausadamente Nós vamos ver Vamos ver Essa mensagem Essa semente Vai produzir nos cruz Oremos Pai Nosso Que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino E seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dá hoje E perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos Os nossos diretores Não nos deixe ficar em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino O poder É a glória Para sempre Amém Glória a Deus Você pode aplaudir o Senhor Aplausos Pai eu oro para que a tua palavra Se eu não possa continuar Tratando Peristrando Encorajando Cortando Lapidando Abençoando a cada um de nós Senhor Deus eu quero declarar Sobre cada irmão e irmã Sobre a minha vida Pai nós queremos essa realidade De ter orações De fazer orações Que o Senhor Ouve Porque elas estão no testamento Porque elas fazem parte Da sua vontade Senhor nos ajuda Pai A entender essa dimensão Que é tão grandiosa Um Deus que ouve A cada oração Sem ficar confuso De quem ela lembra Pai no nome de Jesus Eu quero abençoar Para os irmãos e irmãs E declarar Que a nossa vida De oração Está entrando Em um novo nível Numa nova dimensão Declarar Pai que o Senhor Tem coisas novas Para cada um de nós Declarar Que as respostas Ainda que estão pendentes Que não chegaram até nós Pode ser Porque o Senhor Tem um plano Mais elevado Pode ser Que a sua vontade Seja mais alta Pode ser Que o seu caminho O Senhor Seja mais elevado Que os nossos Mas a nossa certeza É Que quando o Senhor age Ninguém pode impedir Quando o Senhor age A porta que o Senhor abre Ninguém fecha Quando o Senhor age Os milagres acontecem Os demônios saem As curas são liberadas Porque isso é o sinal Na vida daquele que crê Senhor nós te agradecemos Nessa noite Por esse privilégio De podermos orar Ao Senhor E o Senhor nos ouvir De podermos Senhor Deus Vituar louvores E o Senhor Nos abençoar Por causa dessa declaração Que sai da nossa boca Originada em nosso coração A coberta A coberta Porque Deus Deus abençoar Deus abençoar Deus abençoar Você amar Você amar o Senhor Você amar a palavra Você amar o que Deus tem feito Na sua vida Você comunica isso Para o Senhor Deus eu vou te honrar Com as minhas filhas Porque eu te amo Sem o Senhor fazer nada Eu sei o que o Senhor vai fazer Não vou falar que ele não vai Ele vai Mas a motivação maior é O Senhor me deixou O exemplo maior O Senhor deu algo sacrificial E o Senhor esperava Receber algo de volta Por quê? Porque todos aqueles que nele creem Não vão crescer Deus abençoar